Sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de Ares, tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura essa com três acontecimentos que estão prestes a surgir na sua vida até o fim de outubro. É para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Ares. Lembrando sempre de que é uma leitura geral, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, por isso eu peço que você pegue apenas o que for para você, o que não for, liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Desde já eu te convido a se inscrever no canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas. Leituras por ordem de engajamento, vocês estão em quarto lugar, tá? Vou atrasar aí um pouquinho as leituras por conta de outras questões aqui da minha vida pessoal, mas vocês estão em quarto lugar. Se vocês quiserem melhorar essa colocação no ranking, curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas, deixe um comentário qualquer, pode ser um emoji, um coraçãozinho, uma carinha feliz, já ajuda demais, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e recomenda a mais pessoas. Se você tiver interesse em fazer uma leitura particular apenas com sua energia, vou deixar as informações tanto no primeiro comentário fixado quanto na descrição desse vídeo. Durante o mês de outubro eu tô com desconto, aí um super desconto na leitura completa, né? Uma leitura completa, mais três perguntas de 170 reais por 100 reais, até o dia 31 de outubro, né? O mês do meu aniversário também. Então, aproveitem essa energia. Gratidão infinita, universo e espiritualidade. Já me conectei às energias de vocês e vamos iniciar aqui com uma frase, né? Um momento onde a gente vai refletir um pouco, né? Uma frase da filosofia budista que diz que desapegar não quer dizer, não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. Gratidão infinita, universo e espiritualidade. Vamos lá para o primeiro fato, primeiro acontecimento que surge aí para o signo de Ares até o fim de outubro, por favor, espiritualidade. O que vem para o signo de Ares? Primeiro acontecimento, por favor. Pagem de paus. A estrela. Mais uma energia, por favor. A força. Mais uma energia, por favor. Espiritualidade. rei de copas. Pode ser a energia de vocês ou de alguém que vocês estejam lidando, que pode ser de câncer, peixes, escorpião. Aqui eu vejo vocês recebendo uma porta aberta, uma notícia, uma comunicação, comunicação, tá? Para muitos pode ser uma comunicação de trabalho. A carta da estrela fala muito sobre guiança, fala muito sobre sorte, né? Então pode ser alguma coisa que surge na sua vida. Aqui a carta da estrela fala muito sobre o momento certo para algo surgir na sua vida. Então pode ser uma porta de emprego, uma oportunidade, um novo início também. Um página de paus é uma carta que fala muito sobre os novos inícios, novas atitudes, novas atitudes que você venha tomar, tá? Pode ser que algumas pessoas estejam saindo de uma situação aí de depressão, né? De ansiedade, de tristeza, porque o página de paus também fala muito dessa questão da empolgação, do espírito de liberdade, de viver a vida de uma forma mais leve, mais abundante. Então aqui pode sim ser uma cura alcançada aí em alguma questão da sua vida, né? Pode ser vocês conseguindo se reerguer com relação a alguma coisa, uma superação. Nós temos aqui a vibração da carta da força, né? Então fala muito sobre se ressignificar, sobre conseguir evoluir diante das adversidades da vida. É uma energia também que ela remete à coragem. Então pode ser que vocês estejam aí se jogando em uma nova situação, em um novo estilo de vida. Pode ser que vocês comecem a fazer alguma coisa muito nova, seja uma atividade física, seja um novo emprego, seja uma nova perspectiva, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de viver mais abundante, né? Mais plena. Aqui a energia do rei de copas pode ser, para quem está ressoando como um novo trabalho, pode ser um trabalho que exija de vocês, sim, resiliência, força de vontade, mas também que seja algo abundante em sentimentos, onde você pode trabalhar com cuidado ao próximo, pode renovar as suas energias aqui, diante de uma nova atividade que vai trazer essa coisa também do seu emocional, uma melhora no seu emocional. Um rei de copas é uma carta que remete à cura das emoções. Ele é equilibrado emocionalmente falando. Então eu entendo que seja algo que chega para vocês aqui, né? Notícia ou uma nova ação da sua parte. Para muitos pode ser notícia referente a emprego, um novo emprego, uma nova ação, um novo estilo de vida e também pode para muitos aqui ser uma cura emocional a partir da sua resiliência, a partir da sua coragem, da sua força de vontade para iniciar um novo caminho, novos inícios aqui na vida de vocês. Essa é a primeira energia, tá? Que eu vejo aqui para a vida de vocês. Fundo do deck nós temos a carta do carro e o três de paus, que pode estar representando aí um seguir em frente, né? Tanto pode ser um crescimento, uma evolução, vocês começando realmente aí uma nova atividade, um novo início, como também seguir em frente em relação a algo, um relacionamento, né? Algo que tenha paralisado a sua vida de alguma forma. Vamos lá ver qual o segundo acontecimento que vem aí para o signo de Ares até o fim do mês de outubro, por favor, espiritualidade. Dois de paus, mais uma energia que vem falando aí de momento de paralisação, estagnação, escolhas, carta do carro. Dois de copas, mais uma energia. Por favor. E o três de copas. Aqui eu entendo, né, que existe uma situação, para muitos aqui, onde exista uma escolha a ser feita, tá? Essa escolha, ela pode ter alguma coisa, que é relacionamento, tá, gente? Relacionamentos amorosos, tá? Pode ser que o coletivo que eu esteja conectado nesse momento, esteja se relacionando com alguém à distância, distância geográfica, né? Para quem está aqui numa situação de conexão, de distância geográfica, onde existe aí uma dor por causa da separação, uma tristeza, uma agonia, uma aflição, mas que de alguma forma, ou você espera que a pessoa tome uma atitude em relação a você, ou de vir para perto de você, ou a pessoa espera de você uma oportunidade, ou você mesmo espera uma oportunidade aí na sua vida, né, no seu trabalho, porque não é tão simples você simplesmente ir lá encontrar a pessoa, viajar, conhecer a pessoa pessoalmente, mas também existem aí planos a serem feitos, né? O 2 de pausa é uma carta que fala de estagnação, mas ela também fala sobre pausa para analisar, fazer planos e entender qual caminho se deve seguir. Aqui eu vejo atitudes sendo tomadas, tá? Para muitos que estão se relacionando à distância, que é o que eu estou sentindo aqui, existe uma atitude ou da sua parte, né, ou seja, o universo traz aí uma oportunidade para que você possa conhecer a pessoa, ou se unir à pessoa, evoluir a relação de modo geral, ou a pessoa vir até vocês, porque a carta do carro, ela também fala de desejo, de força, de vontade, é o desejo que faz com que as coisas aconteçam, né, é o desejo que movimenta, é o desejo que traz a manifestação, e também essas cartas, elas remetem à questão da distância, movimentação, viagem, encontros aqui, tá? Encontros que vão trazer aí uma satisfação emocional e uma aproximação para pessoas que estão distantes. Pode ser reconciliação? Pode ser sim, tá? Para algumas pessoas que isso aqui não tem nada a ver com distância geográfica, tá? Mas que existe aí uma paralisação dentro da relação, ou seja, alguém pediu um tempo e até hoje não deu uma resposta, né, ou você também não deu uma resposta, eu vejo aqui uma movimentação acontecendo e curando aí uma ferida emocional, ou seja, para quem está distante eu vejo a união chegando, para quem está distante emocionalmente falando por alguma ferida emocional, briga, desavença, espera reconciliação, eu vejo aqui essa cura, essa reaproximação aí de alguém, uma pessoa amada na vida de vocês. Muito forte a possibilidade de encontros e viagens aqui, né, e algo que está estagnado aí na vida emocional sendo curado, tá? Tem alguma coisa a ver com a cura de uma ferida emocional aqui, tá bom? Vamos lá para a terceira e última energia para o signo de Ares. Até o fim de outubro de 2024, gratidão infinita, espiritualidade, rainha de ouros, touro, virgem, capricórnio, sete de copas, mais uma energia que fala aí de escolhas, dois de ouros, mais uma energia, por favor, e o oito de espadas. Aqui tem uma energia de alerta, tá? Sete de ouros, três de ouros no fundo do deck. Aqui eu vejo algo sobre trabalho, finanças, colheita, colheita material, alguma questão aqui, tá? Talvez seja vocês aqui precisando fazer escolhas melhores a respeito do seu próprio dinheiro, tá? Eu vejo uma energia abundante, então pode ser que a rainha de ouros, pode ser que vocês recebam alguma coisa material, um dinheiro, para muitos é um dinheiro advindo de trabalho mesmo, alguma coisa que vocês plantaram, mas eu entendo que a partir do momento que vocês recebem essa colheita financeira, é como se vocês ficassem em dúvida, e aqui eu estou falando principalmente para um coletivo que tem aí uma instabilidade na vida material, tá? Está aguardando há muito tempo uma melhora na vida material, mas é como se vocês ficassem em dúvida sobre o que é que vocês vão priorizar nesse momento, ou seja, você recebe uma grana, você recebe um dinheiro, e tem a oportunidade aí de equilibrar suas finanças de modo geral, mas é como se vocês se sentissem perdidos, né? Tem um momento de escolhas aqui a serem feitas, a energia de um set de copas, muitas vezes ela fala, né, de uma inconstância emocional para tomar ações, fala de oportunidades, então vejo vocês diante de algumas oportunidades, e eu entendo que seja assim, vocês com um pouco de dúvida sobre o que é que vocês vão fazer para melhorar a sua vida financeira? Para deixar a leitura mais abrangente, é exemplo, eu recebo um dinheiro, recebo uma grana aqui, eu não sei se eu vou investir em alguma coisa, se eu vou cobrir dívidas que eu já tenho, o que é que eu vou dar prioridade a partir desse momento para que eu possa equilibrar a minha vida material, a minha vida financeira. Então, e existe alguma coisa que traz culpa para vocês, por exemplo, Dois de Ouros é uma carta que fala de um pouco de estresse, porque se existe uma instabilidade financeira, eu posso cobrir de um lado e deixar ali vago do outro, então pode ser que algo te traga culpa, te traga aí uma energia de bloqueio mental, tá? De crenças limitantes, então é uma energia que sim vem trazer esse alerta para vocês a respeito da questão da autossabotagem, tá? Então, assim, cuidado com excessos. Aqui, embora não tenha caído a energia da carta do diabo ou nada nesse sentido, o set de copas é uma carta que fala que existem oportunidades, talvez tentações, tá? Que algumas são boas, outras não. Então, cuidado aqui com crenças limitantes, com alguma coisa que vocês vão receber para que vocês não investam o seu dinheiro em algo inviável que pode trazer arrependimento a vocês. Existe aqui, até o fim de outubro, uma oportunidade boa através do recebimento de dinheiro, vejo vocês entrando aí, vocês estando num tempo abundante, próspero, mas que vocês precisam se equilibrar, vocês precisam colocar a cabeça no lugar para que você possa ter estrutura, porque existe a oportunidade de ter essa estrutura, mas também existem dúvidas e pode surgir aí influências externas, né? Pessoas falando o que é que você deve, o que é que você não deve fazer com o seu dinheiro. Então, assim, muito cuidado com as influências alheias e cuidado para que você também não feche a sua mente e acabe se auto-sabotando e quando você vê, né? Dinheiro na mão é vendaval, passou e você não conseguiu fazer o que você deveria ter feito para se tornar estável novamente, ok? Então, esse aqui é um alerta que vocês devem levar para a vida de vocês aí até o fim de outubro. Signo de Ares, vou passar para vocês agora os signos que estão presentes aqui na sua leitura, vindo pelos arcanos maiores. Temos a energia do signo de Aquário, signo de Câncer, o signo de Leão, todos os signos de Água, Câncer, Peixes, Escorpião e todos os signos de Terra. Touro, Virgem, Capricórnio estão presentes na sua leitura, é isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Desejo a vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos na paz e até a próxima leitura. Gratidão.